Você só não sai do aluguel se você não quiser. A oportunidade única para você que é de Votuporanga e toda a região, o edifício Javari, uma torre e 88 apartamentos esperando por você. Já está num nível de venda muito bom. E olha, sem entrada, sem comprovação de renda, sem consulta SPC Serasa, financiamento direto com a construtora. E tem mais, hein? Você financia em até 240 meses, a partir de 157 mil reais. Apartamento de 68 metros quadrados. Dois quartos, uma suíte. Então aproveita que você vai fazer bom negócio. Vem conhecer o plantão de vendas aqui na rua Javari 2579. Telefone 1734064760. Tem também o site edifíciojavari.com. Obras avançadas. Corra!